12 horas e 22 minutos, a gente volta com o nosso programa da comunidade, trazendo as últimas informações acerca do incêndio que destruiu um prédio lá na Compensa, por causa desse incêndio que aconteceu nesse galpão. Esse prédio tem mais de 20 anos e segundo as primeiras informações da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, corre o risco de desarmamento. Quem traz as informações é a Patrícia de Paula. Olha, isso mesmo, foi aí um incêndio de grande proporção considerado pelo Corpo de Bombeiros e que assustou muita gente aqui, aqui do bairro da Compensa. Nós mostramos aqui essa área, que é uma área da loja, que é uma loja que tinha um depósito também de colchões, que é onde foi tudo, onde tudo aconteceu. A partir do incêndio que aconteceu nesse local, aí chegou aí a fumaça e também danificou parte de uma igreja católica, que fica colada a esse prédio aqui, desse local aqui de colchões. Bem do outro lado há uma escola, que não chegou a trazer nenhum tipo de dano, segundo aqui a Defesa Civil. Mas a fumaça entrou nas salas de aula e os alunos saíram apavorados dessa sala de aula. Eu vou conversar aqui com o Tenente Brito, ele que é da Defesa Civil. Depois eu vou conversar aqui também com o Lobato, que é do Corpo de Bombeiros, para falar um pouco para a gente como está sendo feito esse trabalho. Tenente, muito trabalho, não para um minuto, porque tem que saber agora o que será feito a partir desse momento, depois desse incêndio de grande proporção. Primeiramente, nós estamos interditando todas essas áreas, principalmente as casas que foram afetadas, para que sejam tomadas as devidas providências de segurança, porque as estruturas estão comprometidas, principalmente do galpão que foi consumido pelo incêndio, e algumas casas ao redor, ao redor do galpão, que foram afetadas. Então, por precaução, de imediato, nós estamos interditando todas essas residências e a área em torno desse galpão. Muito obrigada ao senhor, bom trabalho para o senhor e para toda a equipe. Deixa eu conversar aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros, o senhor Lobato. Me dá licença só um minuto para conversar com, só um pouquinho, gente, que o engenheiro também está participando aqui. Deixa eu mostrar aqui, como a gente queria que o senhor falasse desse isolamento que o senhor fez, exatamente nessa lateral aqui do prédio, onde aconteceu isso. Perfeito. O isolamento, ele se faz necessário, porque, se você observou, no interior do prédio ainda tem bens, ainda tem bens. E aí, a nossa preocupação é que, se não fizer isolamento, alguém pode adentrar, via ter um perigo de cair uma pedra, a própria laje ali, que está em risco de desabar também, e aconteceu um sinistro e vinha a causar problema para nós, né? Então, tem que fazer a parte do isolamento para conter e dar a salvaguarda jurídica para os órgãos que estão envolvidos aqui na área do incêndio. Como é que foi o momento que vocês viram essa fumaça e as pessoas se desesperando? Basicamente, quem se desesperou muito foi o Luiz, né, que mora aí em cima. Foi eu ouvindo os gritos dele, foi que eu corri para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, a labareda já tinha tomado conta da parte de cima, não é mesmo? Aí foi aquele desespero todo. Nós, como eu disse para vocês anteriormente, nós achávamos que não fosse pegar lá para trás. Aí, a coisa começou a ficar preta, minha mulher começou a passar mal, 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 e vamos embora, vamos embora, vamos embora, que eu vou morrer. Aí, eu tive que tirar ela e sair correndo. Obrigada ao senhor, viu? Tem algo que o engenheiro aqui falou para a gente, da Defesa Civil, que é a parede também, que eles vão interditar, porque essa parede que dá acesso à sala de aula, às janelas da sala de aula, vai ser interditada porque ela corre o risco, sim, ou de cair para dentro aqui dessa empresa de colchões, ou de ir para o outro lado, que é exatamente onde tem as salas de aula. E nós desejamos que seja feito aí um trabalho onde consiga resolver isso o mais rápido possível, porque foi algo que deixou muitos moradores aqui assustados aqui nessa área da compensa. Voltamos com vocês onde esteja. Obrigada, Patrícia de Paula. Como a gente estava conversando quando trouxemos ainda a reportagem do Vitor Massulo, de ontem à noite, a grande preocupação hoje da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros é garantir que ninguém se fira depois do incêndio. E outra coisa, né? Como que tem gente que arrisca a própria vida para poder levar o que não é seu? Olha a fala de um dos profissionais que estão lá trabalhando, de um dos profissionais que está lá nesse momento trabalhando, é que tem bens ainda dentro do galpão e para evitar que alguém entre para pegar esse bem e acabe se ferindo com um possível desmoronamento ou um possível pedra que cai na cabeça da pessoa, ou um pedaço de concreto, um pedaço de jolo, como a gente está vendo. E é óbvio que fogo é desesperador. Quem é vizinho ali do galpão, quem mora dos lados do prédio que foi acometido, que pegou fogo nessa noite, sabe o que é desespero. Eu já tive um bem que pegou fogo, graças a Deus que não foi nada de grandes proporções, mas foi um pânico para quem estava perto das proximidades da casa, para quem estava perto da casa e principalmente para quem estava do lado de dentro da casa quando o incêndio começou. Então é realmente preocupante e agora o que a Defesa Civil procura é evitar novos focos de incêndio com o resfriamento ali da área, que fica o tempo todo monitorando, e evitar que os prédios do lado, das laterais, tenham algum outro prejuízo, tenham alguma outra consequência pior. Reiteramos, ninguém ficou ferido e assim vai ficar, sem nenhum ferimento, sem ninguém ferido. 12 horas e 27 minutos, a gente trouxe agora há pouco aqui o coordenador do Bloco das Piranhas, com os piadistas aqui fazendo as brincadeiras aqui do Bloco das Piranhas e nós temos aqui dois pares de ingresso para domingo. Então a proposta era que você mandasse uma foto para o nosso WhatsApp 993276649 e já tem uma ganhadora, é a Deuziane. Cadê a ganhadora? Aê, Deuziane! Levou para casa um par de ingressos. É do Terra Nova, obrigada pela audiência. Menina, aquele, aquela piranha estava muito surtada, gente. E o outro é o Alex do Alvorada, fazendo assim, ó. Gente, muito show aquela piranha. E tá vestido, e tá de vestida, e tá de vestido, tá de vestido, olha ali o Alex, de vestido, tá show. É engraçado, Jacó, é o Ivan mandando eu te chamar. Vem, Jacó, vem, vem, fica entre nós. O Jacó, o Ivan dizendo, chama o Delicinha aí, chama o Delicinha. Vamos cantar, Jacó? O que você vai escolher agora para a gente cantar? Cantar um axézinho, né? Vamos cantar um axé, carnaval e tal? Carnaval, né? Só na casa, fala do teu tecladista, Jacó. Aí é top de Manaus, aí é o... O maestro Bruno, Bruno Daniel, conhecido como Abra Manapiri. Tu já foi para o Goiás também? Tocar sertanejo para lá. Sertanejo universitário. Tá ótimo. Vocês sempre fazem duplinha? Sempre, sempre. Sempre fazem duplinha. Eu vou ali comprar um franco para a gente poder bater mais papo e conversar. Isso. Enquanto isso tu canta, tá? Bora lá, bora lá. Dá-se a galinha assada aí! Todo mundo assim, tirando o pé do chão! Eita! Quando o vento bater nos seus cabelos Espalha sua magia pelo ar. Ele vai me voltar esperando E o destino revela, enfim O segredo que tem pra te encontrar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos já não vinham se cruzados Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim Aquele grito tava preso na garganta Se transformou e a nossa agitação é tanta E cante comigo pra dizer pra todo mundo Que esse nosso amor... E aí? É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocou de leuçô E é o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocou de leuçô É o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocou de leuçô E é o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocou de leuçô Bora, Daniel! Eita! Seu programa agora, viu? Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos já não vinham se cruzados